Fala, galera! Eu cheguei, hein? Oi, gente! Esse cenário aqui, né? Bem diferente do que vocês estão acostumados. Pois é, essa é a nova sede do F4L. F4L que tá de site no ar. E no site www.futebolnasquatroninhas.com tem a nossa loja virtual, tem nossos vídeos, conteúdo pra vocês e logo mais com muitas novidades que eu não vou contar que a gente vai ter uma coleção e que a gente vai ter um clube e nem conteúdo específico. Então, é isso, gente. Vamos lá pras perguntas. Hoje eu tô sozinha e eu fui abandonada pelo Felipe Palermo, mas vem comigo, vem comigo. Gente, então, as perguntas, mandem... Todo mundo que me pergunta, ah, onde eu deixo as perguntas, tá, blá, blá, blá. www... Não, mentira! É no Instagram, gente. Errei, tô sem dormir. Você vai no Instagram, arroba, futebol, nas quatro linhas. É esse Instagram aqui. Então, é isso, gente. Vamos pras perguntas. Vamos ao que interessa, porque eu estou empolgada, caraca. Hoje é quinta-feira. Estou gravando esse vídeo, tipo, pra ser bem precisa. 1h25. Cara, eu ainda tô assim... Impressionada com o jogo do Barcelona. Mas a gente fala disso depois. A gente fala isso depois, outra hora. Vamos lá. Vocês já sabem que o Palermo não tá aqui, então eu vou ler só o meu nome. Vamos lá. O Renan V17. Isa, você acredita que o Corinthians, pelo futebol que está apresentando, pode chegar longe no Campeonato Paulista? E o que esperar do Corinthians no Brasileiro? Vai passar grandes dificuldades ou vai surpreender? Abraços. Renan, abraço. Eu acho que o Corinthians pode até ganhar esse Paulista. Sendo, assim, bem otimista, eu acho que tá com cara, porque campeonato maior, eu acho que o Corinthians não ganha esse ano, então eu acho que ele vai brigar mesmo no Paulista. O que esperar? O Corinthians vai passar grandes dificuldades? Já tá montando um elenco legal, tipo, não com grandes nomes, mas tá entrosando, sabe? Então vai passar dificuldade quando jogar alguns times, mas vai surpreender bastante, como já tá fazendo. Luísa Salles, 28. Isa, você concorda com o São Paulo em tentar adiar o jogo contra o Corinthians sem clubismo? Beijos. Ó, o Rafa já mostrou, já fez um joia aqui. Sabe por que vocês vão perder o prato? Isso tudo, voltamos àquele velho assunto, calendário no futebol. A gente não tem calendário, a gente não segue o calendário da FIFA, não tem pausa pra evento, então a gente sempre vai sofrer com desfalques. Por que que só o Brasil, o futebol brasileiro, não entra no calendário FIFA, não sei o que lá? Cabe toda essa discussão, por isso que eu falei disso. Mas eu acho que não deve ter o adiamento. O Corinthians também vai ter desfalques. Vamos jogar, vamos jogar, vamos pagar o pato. Ou pagar o prato. Vamos lá. Matheus Underline SLL. Isa, Chape tem chances de se classificar para as oitavas na Libertadores? Manda um salve, um salve. Ah, eu acho que tem, meu. Que jogaço da Chape. King Naldo Reinando. Caraca, foi demais. Eu acompanhei pela internet, eu não consegui ver o jogo, assistir, mas depois vi todos os lances. E eu acho que sim. Vai ser surpreendente como foi a Chape conhecer ano passado, até acontecer toda a tragédia. E eu acho que a Chape vai até nos surpreender, que continue assim. Bruno RS93. Podem reparar que eu ainda não errei nenhum nome. Isa, o que você mudaria na convocação do Tite? Qual ou quais nomes poderiam estar lá? Alisson está sendo convocado pela beleza ou pelo futebol? E ele riu. O Alisson eu acho que vem sendo convocado só pela beleza, porque não é possível. Tem muito goleiro, muito melhor que ele, e que não está aparecendo nas convocações do Tite. Mas sabemos também que o Tite é todo criterioso, ele é muito coerente, então ele já deve ter conversado com o Alisson, falando, não, cara, eu sei que você não está em uma boa fase, mas eu vou continuar apostando em você, não sei o que lá. Coisas de papai Tite, que, tipo, a gente conhece bem. Mas pra mim, o principal nome, que eu estou sentindo muita falta na seleção, é Lucas Moura. Falando de Lucas Moura, a Sianna Santos fala, Isa, sobre a não convocação do Lucas, na opinião de vocês, ele merece uma chance na seleção? Sianna, acho que passou da hora. Na mesma linha, Lucas Moura, o Janei Cruz perguntou, Isa, você acha que o Tite convocaria o Lucas Moura, caso ele se naturalizasse brasileiro? Deve ter alguma treta. Se eu descobrir, eu conto pra vocês. Quando você tem essa possibilidade de trocar as peças com o mesmo nível, é incrível. O Tite tem esse privilégio de estar deixando passar, não sei porquê. Mas, enfim. Bárbaro Underline, tchê bárbaro, saudades, farofa. Isa, amanhã, que foi, no caso, foi ontem, o Barça tem chance de virar o jogo? Eu acho que tem, né? Parece que o jogo virou um não, é mesmo, Isabela? Gente, eu não acreditava. Eu acho que não é possível. Não é possível. Não é possível. Gente, o Neymar fez ontem. Que jogo. Cara, que aula de futebol. Que raça, que vontade. Isso que é chamar responsabilidade. Cara, o menino Ney é um mito. Pena que eu não posso mandar algumas pessoas pra... Isa, qual é a melhor camisa 9 pro Corinthians? Kazin ou Jô? Manda um salve aí. Cara, eu gosto muito do Kazin jogando, mas o Jô tá sendo mais certeiro nas finalizações. Como o futebol precisa de gol? Eu fico com o Jô. Nunca critiquei. Gosto tanto dele. Luan Jonathan 01. Você acha que os clubes brasileiros teriam dificuldade se jogassem um campeonato espanhol? Tirando os grandes? Caro amigo Luan, eu acho que até os grandes teriam dificuldade em jogar o espanhol, o inglês, a Premier League. Eu acho que os grandes brasileiros sofreriam porque a diferença do nível técnico tipo, não é enorme, exorbitante. Você acha que se o Corinthians pegasse o Chelsea? O Rafa tá olhando com uma cara. Eu tô olhando São Paulo, eu não vejo diferença nenhuma. São Paulo e Barcelona. Não vejo. Augusto Real 3. Isa, você acha que o time, que um time brasileiro tem chance de levar a Libertadores? Se sim, qual? Quase não respondi essa pergunta esse ano, até nas minhas lives que eu faço. Gente, minhas lives são as lives infinitas do Instagram. Vocês têm que ver, vocês têm que acompanhar. É bem legal. É... Arroba Isabela Rota. Palmeiras e Galo. Repita. Palmeiras e Galo. Gente, é... Mano, essa pergunta é do Celso S. Samu. Saudade, Celso. Duas perguntas. Uma. O que você acha da liberação do Maracanã para os Jogos do Carioca, mesmo todos sabendo que o mesmo ainda não está 100%? Porque gramado zoado, pro atleta enfiar o pé lá, quebrar alguma coisa ou se machucar, não custa nada. Não custa nada. Então, eu acho que o Estado, como ainda não conseguiu privatizar o Maracanã, tem que deixar nas mínimas condições possíveis pra ter um jogo. Qual o esporte número 2 na sua vida? Meu esporte número 2 ultimamente tem sido basquete. Ultimamente. Mas acompanho muito vôlei e natação. Igual. Ma Fernandes, underline S. Isa, o que você acha do Tite... O que você achou do Tite comemorando o gol do Corinthians? Meu, o cara fez história no clube. Beijos. Ma. Você anda mais linda, cara. Cara, que momento eu vivi. Que momento eu presenciei aquele homem levantável do lado do Alessandro e do Trump. Aquele... Eu não posso xingar o Flávio Adalto, né? Então, desculpa. É... Ele levantou, assim, do lado do Alessandro e do Flávio Adalto. Cara, esse homem... Ele mexe com o meu coraçãozinho. Tite, eu te amo, cara. Vamos gravar comigo pra gente se conhecer. Este foi o 28º Isa Responde. E, gente, sério, o que eu falo aqui não é feriado. Eu amo responder todos os comentários. Todas as cornetadas de vocês me cornetam mais que eu corneto os outros. Então, eu pago a linha. Podem mandar os comentários se vocês discordam de alguma coisa. Vamos conversar. Porque futebol é isso. São visões diferentes. Ao mesmo tempo que eu falo alguma coisa aqui na hora. Porque eu não fico pensando o que eu vou responder. A gente acabou de escolher as perguntas. Então, como eu fico na hora, eu esqueço muita coisa de falar. Igual, eu falei que o Lucas poderia ter sido convocado. Mas se eu parar pra analisar e lembrar... Certamente lembrarei de outros nomes pra serem convocados também que não foram. Que não entraram nessa lista. Então, vamos conversar de futebol. Eu amo falar sobre isso. Que, vocês sabem, gosto muito. E gosto... Ai, caiu. E eu gosto muito de vocês também. Então, bora conversar. Comenta aí. É muito importante também que vocês curtam o vídeo. Compartilha. Sei lá. Faz o que vocês quiserem. Vamos ser felizes. Tamo junto. E visca Barça. Tchau. 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 Tchau.